E aí, pessoal! Eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games, canal das dicas do F1 2020, canal que você aprende a preparar um carro, acertar um carro como pista, fazer um setup, fazer uma estratégia de corrida, você aprende tudo aqui. Nosso canal não esconde informações. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre aquecimento dos pneus em volta de apresentação. Quem pediu esse vídeo aí é o seguidor do canal Eduardo Lima. Obrigado aí, Eduardo, por perder o vídeo. Seu vídeo vai sair hoje. O Eduardo está com a dúvida aí de como aquecer o pneu e se é importante. Ele perguntou isso também. Isso é importante aquecer o pneu. É importante sim, viu, pessoal? Porque se você largar com o pneu frio, você vai largar pior do que quem está do seu lado aí ou um pouquinho atrás, uma posição atrás com o pneu quente. Você já vai perder posições e na primeira curva, quando você frear, o freio vai estar frio e o pneu vai estar frio. Você vai espalhar na curva, vai perder tempo. E se você jogar aí com... sem assistência de freio, o pneu vai travar bem mais facilmente. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quero que vocês prestem atenção nesse quadro aqui que tem o carrinho do lado. Estão vendo ali que o pneu está azul, 74 graus, 73, 66. Esse quadrinho aí que tem o carro é o seguinte. Onde tem essa bolinha azul que o miolo dela é preenchido, é o miolo do pneu. E essa que está 66 graus aí, é a carcaça do pneu, o lado externo. É onde mais aquece. E esse diz que invente aí é o freio. 112 graus aí, 111 graus. Agora presta atenção. Supor, começou a volta de representação, né? O pneu está frio. Na verdade, o pneu aí vai vir com a temperatura mais ou menos de 80 graus, até mais. Dependendo na hora que começar. Porque eles fazem a suposição que o pneu está com o cobertor, né? Deixa eu só esse carro passar aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o zig-zag. Olha lá, o pneu já está aquecendo, mas um pouquinho mais alto. Mas muito cuidado para não bater no carro da frente. Olha lá, o pneu já está a 97 graus. A carcaça, né? Para a largada, se a carcaça estiver quente, que é a parte externa do pneu, já está valendo. Porque essa carcaça aí é que vai segurar o carro na primeira curva. Beleza? Me deu uma esfriadinha, olha aqui, ó. Olha lá como é que ele está aquecendo, ó. A 87. Errei a curva aqui. O pneu de fora está um pouquinho... O frio, né? Do lado direito ali, ó. Qual que é a temperatura ideal, pessoal? Acima de 80, a carcaça do pneu, 80 graus, a carcaça do pneu já está quente, né? Mas o ideal mesmo é de 90 a 100 graus. Acima de 100, o pneu já vai começar a ficar superaquecido. Olha lá, 90 graus, ó, 95 graus. E tal. Outra coisa que é muito importante você fazer é aquecer os freios. Como que você aquece os freios? Você vai aqui, ó, dá uma aceleradinha a mais. Olha lá, 400 graus, 500 graus já, ó. Não façam isso assim, ó. Você está aqui, o carro está muito próximo de você, você acelera e freia de uma vez. Não faz isso que você vai fazer o carro de trás quebrar o pneu. O que é que você faz? Ó, freio normal, olha lá, 600 graus. Dá uma aceleradinha aqui, do lado de dentro da pista, ó. O cara vai estar do lado de fora, né? O cara vai estar à sua esquerda. Aí você freia, ó. Olha lá, 700 graus. Entenderam? Eles estão fazendo assim, ó, e mesclando. Dá uma freadinha. Dá uma freadinha. Faz o zig-zag. Dá uma freadinha. Olha lá, a temperatura do freio vai dando... Vai se mantendo. Olha aí, ó. É isso. Muito cuidado, pessoal, com a volta de representação. Porque se você é igual disso, ó, você está acelerando aqui, ó, muito. O carro de trás está vindo embalado. E você atola o pé no freio aqui, ó, ele vai bater em você. Faça isso do lado contrário da pista. Se possível... Comitando a temperatura da carcaça e da superfície, em seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscelar mais rápido. Escutando o que o Jeff está... Com a conversa fiada. E veja como pode controlá-las melhor. De preferência, se você quer fazer isso, dar uma freada no freio para aquecer ele, você vem aqui para o lado esquerdo, né? Do lado direito da pista. E olha se tem o carro vindo atrás. Se ele estiver do lado contrário, aí você freia. Tá? Não atrapalhe a corrida de ninguém. Jogue limpo. Não estraga a corrida de ninguém. Se você quebrar o bico de um carro... É... Sem querer... É muito ruim, sabe? A pessoa vai pedir punição para você se for no campeonato. É... Não é legal. E lembre-se que se alguém fizer isso com você... Você vai ficar muito mal. Pense assim. Imagina. Você treina aí um dia, dois dias para a corrida, né? E aí o safety car está na pista. O cara está lá no zigue-zague. De repente o cara atola o pé com você bem atrás. E você bate nele e quebra o bico. Um conselho que eu dou para vocês. Se o safety car estiver na pista... E o cara está na sua frente, desse lado. O que você faz? Vem para cá, ó. Deixa o lado de lá. Se ele frear muito, você não bate nele. Se ele te esvier para o lado que você está... Você faz isso, ó. E preste atenção no carro que está atrás de você também. O carro que está muito perto de você. Pessoal, então... É esse o vídeo de hoje. Quero agradecer vocês aí... Por... E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso campeonatinho vai começar... Passando agora quarta-feira... Na outra quarta-feira, né? Se não me engano é dia 15 ou dia 16. Uma coisa assim. Vai ser muito divertido... Para pilotos iniciantes. Vai ser transmitido, né? Vai ser transmitido aí... Narrado pelo Grilo Gamer... E o Reinaldo aí... Diretor e proprietário da Liga R5. Então vai ser muito divertido. Agradecer a vocês... Os feedbacks, as visualizações... Os pedidos de vídeo. Muito obrigado. Esse vídeo aqui hoje foi direcionado... Para o Eduardo Lima. Eduardo, muito obrigado, tá? Espero que te ajude de alguma forma. Depois deixa o comentário aí... Para saber se te ajudou ou não. E para você também... Se te ajudou de alguma forma. E deixa o comentário... Oh, bacana, eu não sabia disso. Legal, eu não sabia daquilo. É... É... É muito bom... Ver os comentários de vocês... E responder. Eu respondo todos, viu pessoal? Respondo todos mesmo. Então a gente se vê no próximo vídeo aí, tá? Tudo de bom para vocês aí. Um abraço.